Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando Quando eu te encoro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder Você cruzando cada estado, noite e após noite sem nenhum descanso Eu tô com medo de te perder Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta Ministério das Cidades, Governo Federal